E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Eu não me sinto saudável. Esse robô tem uma varia no ducto de alimentação, depois de consumir uma fatia de pizza. Robô come pizza? Não! Não é justo! Todos no super aglomerado podem consumir pizza. Exceto eu! O lanche seguiu para o Orbit de Força em vez do Processador de Energia. Agora o Orbit de Força está coberto de pizza. Quando nosso coração super aquece, ele explode com a força de uma estrela em colapso. Bum! Placa! Bum! E aí que tudo vai pelos ares! Esse cara é uma bomba! Ferramenta. Irei inserir a ferramenta na placa peitoral. Vai reiniciar a unidade de alto resfriamento. Peraí, a ferramenta derreteu? Era nossa única opção. Nosso planeta explodirá. Fascinante. O quê? Não! Isso não é fascinante! Temos que pensar em outra coisa. Isso é ilógico. A ferramenta falhou. Pum! Pum! Vamos todos fazer pum! Não podem desistir e fazer pum! Isso é lógico. Nós somos humanos. Não somos lógicos. Kambô, precisamos de você! Quem é esse Kambô? Esse é o Kambô! Precisamos de ajuda. Vamos abrir esse robô e tirar um negocinho que tá coberto de pizza. Beleza, galera. Se afastem. A gente vai abrir o painel frontal. Tem um botão! Mais fácil. De acordo com os meus cálculos, Kambô tem 0,00000% de chance de sucesso. Tem que ter esperança. 3 minutos e 6 segundos até a nossa extinção. Desculpa! Eu tô tentando achar esse negócio de orbe. Você está sendo ilógica. Irei fazer pum! Chave de fenda. Suquinho. O tempo está acabando. Kim nunca encontrará o orbe de energia. Eu acabei de encontrar o orbe. Ah! Mas está preso por dois parafusos. E eles são pequenos demais para eu pegar. Dois minutos e 20 segundos até o planeta fazer pum! Eu não sei o que fazer! Ai, é um Kambôzinho! Que lindinho! E aleatório. Entendi! O Kambô quer ajudar o robô. Tá bom, garoto. Vou te colocar dentro do robô e você solta os parafusos atrás do orbe de energia, tá? Pera! Mas ainda tem mais? Sim! No Discovery Kids!